Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua. Gente, vim aqui especialmente, aqui tô mostrando umas flores aqui, mas especialmente pra mostrar uma menina ali que abriu, olha, essa já abriu toda, eu não tinha mostrado ela com todas abertas, aí ó, olha que maravilha, gente, que belezinha. Gente, olha a raiz dessa midi-vindinha aqui, olha essa aí. Então, gente, olha, essa daqui amanheceu fechadinha assim, essa tá bem aberta. Gente, é um perfume, mais um perfume, agora eu quero mostrar pra vocês quem abriu por aqui. Gente, olha isso, gente. Olha que maravilha. E olha o tamanho. Que gigante. Ela é muito grande. E linda, viu gente? Olha a cor. Não tem perfume, pelo menos não senti. Essa Forbes, gente, custou, viu? Porque por duas vezes ela ia florir e não aconteceu. Por motivos diferentes. Uma, porque deixei cair e quebrou. Outra na mudança, queimou. E olha, gente, se não valeu a pena esperar. Olha essa cor. Aqui tem outra espata, ó. Mas olha isso, gente. Que coisa linda. Nossa. Aí, a minha Miltácea também abriu a última flor. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, estava com essa e essa. Agora abriu essa daqui. Olha que maravilha. Também é muito perfumada. Muito perfumada. Olha aí. Que linda. Nossa, gente, uma cor, né? A cor é sensacional. É sensacional. Ela não é clara aqui, não, tá, gente? Ela é assim, escura. Mas aqui é uma... Ela é aveludada, gente. Nossa, muito linda. E deixa eu mostrar outra menininha que tem por aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Tô apaixonada por essa cor. Olha isso, gente. Linda demais. Muito linda. Deixa eu aproveitar pra mostrar, ó. Flores aqui. E aqui. Aproveitar pra mostrar essa belezura que abriu aqui. Porque ela dá várias vezes e eu nunca lembro de mostrar. Essa saiu menor um pouco. Ela costuma ser bem maior. E aqui, ó, gente. Também já vai dar. Aqui, eu não sei se vocês estão lembrados. Era aquela suculenta pititinha que eu ganhei. Olha o tamanho depois que eu botei nesse vaso. Tá com o botãozinho aqui. Mas o vídeo hoje foi especialmente pra essa belezura. Eu tô impressionada com o tamanho dela, gente. Olha a folha do lado. Gente, olha isso. Muito linda. Valeu a pena esperar, gente. Valeu mesmo. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.